O nosso grande assunto de hoje é pedir ajuda. Mas você sabe falar ajuda em francês? Vamos começar por aí. Na aula de hoje você vai descobrir vocabulário, vai descobrir pronúncia, vai trabalhar a sua pronúncia. E um ponto que é muito importante. Aspectos culturais que determinam a forma de a gente se comunicar em francês. Mas mais importante ainda é você não perder nunca nenhuma das aulas que acontecem aqui no meu Instagram. Ei, alaiado, no meu YouTube. Então eu te convido a se inscrever já no canal e ativar as notificações porque toda semana tem aula nova. Então, add. Add é a palavra que significa ajuda em francês. E é muito engraçado porque apesar do som da palavra não ter muito a ver, né? Add, ajuda. Quando a gente olha para as palavras escritas, que estão escritas aqui no final desse slide, você vai perceber uma semelhança, alguma semelhança entre essas duas palavras, o francês e o português. E isso acontece porque o francês e o português vêm da mesma origem. As duas línguas vêm do latim. Então, é claro que as línguas foram evoluindo, se transformando ao longo do tempo. Mas essa transformação ainda deixa resquícios. E a gente consegue encontrar alguns pontos em comum. Então, a palavra add, add, se escreve A-I-D-E. Talvez para você seja um pouco estranho, um pouco diferente. Nossa, por que isso? Porque talvez você diria aid, né? Mas em francês, sempre que você encontrar A com I, as duas letrinhas juntas, você vai fazer um som de E. 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 Assim com a boca aberta, como se fosse o nosso E normal. E é por isso que você vai falar add. Ed. Quando a gente fala que a gente precisa de ajuda, a gente usa a expressão avoir besoin d'aide. Avoir besoin d'aide. Precisar de ajuda. Ou aider quelqu'un, para dizer que você vai ajudar alguém. Ajudar alguém. Aider quelqu'un. Então, esse é o vocabulário, digamos, de base. A gente não poderia começar sem falar um pouco sobre como falar essas coisas, né? E aqui, como eu disse, embaixo você vê ajuda e aid, as duas palavras, para você encontrar alguns pontos de semelhança. Aliás, deixa eu te contar um segredo. Em geral, as palavras que terminam com A em português vão terminar com E em francês. Então, apesar de não ser 100% igual, aqui a gente também encontra mais um ponto de semelhança entre os dois idiomas. Aqui, eu pintei. E isso é uma coisa que você pode e deve fazer no seu caderno, tá? Então, para a gente trabalhar um pouco o som dessas três primeiras expressões, add, add. Você vai ver que eu coloquei sempre que apareceu aí, nessas três expressões, eu pintei da mesma cor. Isso é uma coisa que você pode fazer com um marcador de texto, ou com um lápis, com alguma coisa, para te ajudar. É como se fosse um hack mental, sabe? Como se aquilo fosse mandar uma mensagem para o seu cérebro, sempre que você vê aquela cor. Você vai saber que é o E. É. Aid. O E eu pintei de vermelho, porque a gente praticamente não fala. A gente corta o som na letra D. Aid. 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 Depois a gente tem a expressão avoir besoin d'aide. O I em francês, a gente sempre vai ter o som de ouá, ouá, avoir, avoir, avoir. E é importante que você articule bem. E aí você deve ter reparado que o nosso R é o R do francês, aquele R arranhadinho. Avoir, avoir. Então, abre bem a boca para você não usar a ponta da língua. Ela não tem que ser usada para produzir esse som. Avoir, avoir. E aí imagina que está saindo um ar quando você for fazer o R. E você vai sair um certo ar pela sua garganta. Avoir, avoir. Como se você tivesse comido uma balinha de menta muito forte. E aí você faz um R, 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 para sair aquele R arranhadinho. É mais ou menos isso. Aqui a gente vê besoin, besoin, besoin é necessidade. Então, na verdade, quando a gente diz que a gente precisa, a gente diz, na verdade, que a gente tem necessidade de alguma coisa. E aqui, apesar de ter O, I, a gente tem um M logo depois. O que faz com que o som fique anasalado. Besoin, besoin. Vai ser muito importante você articular. Então, já tem um ponto que você já sabe. Se você quer ativar o seu francês, falar francês com confiança e com naturalidade, você precisa se colocar em ação. Por isso, você precisa repetir quando eu falo em voz alta, tá bom? E voz alta é você, não só eu. Você também deve falar, mesmo que seja baixinho, mas sendo assim, você precisa falar. Então, besoin, avoir besoin, besoin d'aide, d'aide, avoir besoin d'aide. E, finalmente, aider, aider, que seria o verbo ajudar. Então, ajudar alguém, aider quelqu'un, aider quelqu'un. Então, ER no final das palavras, a gente também não fala esse R. Aproveite que você está me vendo e me ouvindo, para reproduzir ou limitar a forma como eu mexo na minha boca. Isso é muito importante para você. Então, avoir besoin d'aide. Maravilha. Quando a gente não sabe o que fazer ou o que dizer em uma situação. Quando a gente não entende algo que nos disseram. Quando a gente faz algo difícil. Ou ainda, quando a gente não quiser ficar sozinhos. Ou quando a gente não consegue ficar sozinhos para executar alguma ação. São situações que são as mais variadas. Podem acontecer em uma viagem. Podem acontecer morando fora. E podem acontecer também você morando em um país que não é de língua francesa. Brasil, Portugal, qualquer outro país. E você precisa comunicar com alguém que fale francês. Ou que só fale francês. Então, nessas situações, você vai acabar precisando pedir ajuda. Vamos lá, então? Frase utile. A gente vai focar a nossa aula em algumas frases úteis e questões de pronúncia e de cultura. Aqui eu vou apresentar essas primeiras quatro frases. Tu peux m'aider? Tu peux m'aider? E eu quero que você repita comigo. E que você repare também que como a gente está fazendo perguntas. Essas quatro frases são perguntas. A entonação vai subir no final da frase. É como se o desenho fosse assim, ó. Tu peux m'aider? Tu peux m'aider? Tá vendo que a gente sobe? Não é tu peux m'aider. É tu peux m'aider. Isso mostra que é uma pergunta. E é bem natural pra gente que fala português, que a gente faz isso em português também. Então, tu peux m'aider? Segunda versão. Vous pouvez m'aider? Vous pouvez m'aider? Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Pouvez-tu m'aider? Quero saber se você reparou. A gente tem aqui duas categorias grandes de frase. Uma categoria é com tu e a outra categoria é com vous. E a mesma frase que acontece com tu, a gente pode inverter a ordem de algumas palavrinhas e obter uma segunda frase. Todas essas quatro frases podem ser ouvidas e usadas em francês. Mas o ponto importante é que é fundamental que em francês você consiga saber quando usar cada uma delas. E é uma das coisas que a gente vai ver. Todas essas frases significam Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Tu peux m'aider? Vous pouvez m'aider? Vous pouvez m'aider? Ou peut-tu m'aider? As quatro frases significam a mesma coisa. Ou podem significar a mesma coisa. Como assim? E aí eu vou até mudar aqui a ordem da minha apresentação. Vou pra cá. Quando a gente usa tu e vous, a gente precisa escolher conscientemente qual dos dois que a gente quer usar. O tu, a palavrinha tu, que significa você, tu, é usada em situações informais. O que seriam situações informais em francês? Família, la famille, les amis, amigos. As crianças, les enfants. Então, mesmo que você não conheça aquela criança, você vai usar, em geral, o tu com a criança. Então, não são situações formais. O que seriam situações formais? Les situations formelles. Desconhecidos, desconhecidos na rua, em qualquer lugar. Profissionais, relações profissionais, ou relações hierárquicas, ou relações, por exemplo, o presidente da república, que você tem que mostrar respeito. Essas são situações em que você usaria o vous. A gente usa vous pra falar no formal, pra falar vocês, ou pra falar você, no singular, mas mostrando um respeito maior. Ok? Então, voltando aqui dois slides, qual seria, então, a grande diferença entre essas quatro frases? Duas delas, eu uso ti, são, portanto, usadas em situações informais, e duas delas, eu uso vous, que são usadas ou no plural, ou em situações mais formais. Elisa, como que eu vou saber? Bom, você vai avaliar qual é o tipo de relação. Ah, é uma relação com o desconhecido, sempre vous. É uma relação profissional, vous. É uma relação da minha família, tu, e aí por aí vai. E segunda coisa, você viu que a gente tem duas por cada uma. Então, você vai escolher se é tu peux m'aider ou peut-tu m'aider, dependendo de uma questão de estilo, mas também de formalidade. A frase direta, que seria tu peux m'aider, ela é um pouco mais diretona, um pouco menos formal, assim como a frase peut-tu m'aider é um pouquinho mais desenhada, mais melodiosa, mais poética e mais formal. O mesmo acontece com vous. Vous pouvez m'aider, mais direta. Vous pouvez m'aider, mais formal. Então, a gente vai avaliar em francês sempre a questão da formalidade. E são questões que são muitas vezes diferentes da cultura brasileira, por exemplo, da cultura portuguesa também. Então, a gente vai avaliar em francês.